Bem galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de DBD, e aí eu tava jogando de pig, hoje eu vou estar com a build. Desde o melhor para o final, a cada ataque básico que não for uma obsessão, eu vou ganhar um stack, com o máximo de 8. A cada stack, minha velocidade de recarga do ataque básico vai reduzir 5% até um total de 40%. Sobretensão, para derrubar um sobrevivente com um ataque básico, todos os geradores a 32 metros brudirem e começar a regredir. Tem saída, ela vai se ativar assim que o sobrevivente tentar abrir um portão. A cada primeiro gancho que eu fizer em todos os sobreviventes, eu vou ganhar um stack, com o máximo de 4. Com as 4 stacks ativas, o portão vai ficar bloqueado por 1 minuto. Impasse. Assim que o realizador é completado, o mais avançado é bloqueado por 30 segundos. Ah, eu também faço live na Twitch, link está na descrição. Bora pra partida. Já tem bombinhas passando ali, já. Aqui, um cidadão. Peguei um hit já. Infelizmente. Eu fui a reta. Peguei um puxinho aí. Até logo a obsessão. Ah, devo tocar um stack só. Deve pegar um perda desse não. Já foi um gen, olha. Tá já bloqueado. Tem um cara ali, perda, cheque já. Ele não tem mais nada aqui. Tá parado, tipo, ele não chega. Chega, porque eu sou horrível. Cara, que perdeu a cheque. Dois ainda. Hora de formar mais CVD Bells. �? Hora de formar mais CVD' ... Dá um rápido, porque deve ter um gen de quase pronto. Ah, se é de resistência agora, já dá do cat nele. Vou colocar ela nela. A palha tinha ido ficar só até agora. E aí sim. Hit aí, você está puxando para a penda, já é a terceira vez. O cara não gasta, velho. Vou colocar a armadilha, né? Está safe. Está quase terminado. A posse nele tem que dar minha cara lá. É que não tem gem, mas é para cá. Então, meu jolt não é para ler de nada. O cara não gasta, não. O cara não gasta, não. Vai virar aqui só com o CVD Best com o 8-stack só. Vai mais um gem, hein? Está louco. Tem dois nesse aqui. Também. Tem essa pallet aqui. A gente vai descartar naquele girador, sem certeza. pra não curar a Micaela antes de começar a atirar a armadilha o coentinho termina não, não acaba só correndo antes a Micaela tirou a armadilha de primeira tem que ser né eu não precisei mal, sem o cidadão, mas eu preciso da sua kill acabou com o meu jolt tá bom avançar assim a Micaela vai pegar a armadilha de boa o canto que eu não tenho nada né só que vai meu jolt agora tem que correr na direção daquele quentin lá vou conseguir mais um joltzinho desse jeito agora eu eslugo ele que o outro vai passar a sua Micaela exatamente G e G G e G G e G a atira foi difícil o começo foi bem complicado agora pra mais uma e ela tem um a a a a a a Já se travou aí, hein? Beleza. Eu sendo humilhado. Boa, vai estourar o Jolt bem do lado do gerador. Era em 2, terminava de boa. Eu vim tancar, o meu save the best agradece. Beleza. Ela dá um de graça. O save the best fica muito feliz com ele. Olha, a gente tá aqui ainda. Tem balas. Tem balas. O que eu vou no hit mesmo? Vai correr para aquele Jankada, foi direto para lá. Ela não veio. Tá tentando tirar armadilha esse par. Ela aqui. E aí, Aida? Não entendi isso aqui. Tá tentando passar para salvar ela agora. Não deu nem tempo de falar. Vou até voltar lá e deixar a claudeste de boa. Sabia que era feng. Pint. Pint. E o God Lust vem como. Pint. Pint. E a Nia não conseguiu tirar armadilha ainda. Tá até agora ativada. Já, já ela vai de F já. Ela tá regredindo ainda, então tá safe. Ela morreu para armadilha. Meu Deus. Salva ela, Claudete, salva ela. Só para me poder alimentar. Não salvou. Alguma frenada para hatch. Provavelmente ela acha hatch antes. É. É de EG. Boas partidinhas rápidas. Falou. Tchau. E aí